10 carnes nobres e sushis, um ambiente sofisticado, mas com atendimento descontraído. E em fevereiro de 2020, abrimos a primeira operação de Brasília, no Brasília Shop. Tinha um ponto lá, que estava desocupado há algum tempo, e abrimos um concorrente lá, e a gente abriu um atendimento de novo do Vasco, ocupar essa área para não deixar o concorrente vindo. E nós iniciamos essa história um mês antes da pandemia. Mesmo assim, o Vasco, na pandemia, sobressaiu, e depois disso a gente abriu já seis operações do Vasco em dois anos. E aqui, em comparação, é a unidade de Fortaleza. E muitos, eu particularmente conheço o Casete, era o espaço de eventos, que nós transformamos o espaço de eventos em um Vasco. Hoje, essa loja aqui, esse restaurante que vocês estão, ele tem 220 lugares. Musical, que todos os dias, tem um bar americano, que já me coloca à disposição de fazer um rio na loja, para vocês conhecerem. Perfeito? Tem três salões de eventos, vocês estão exatamente em salões de eventos, nós estamos em um salão de eventos chamado de New York. São 350 lugares de eventos, ou seja, o espaço de eventos ainda existe, ainda temos espaço de eventos, além da operação do Vasco, com o cardápio do Vasco. Perfeito? E, em números diferenciais, aqui em cima mesmo, nós temos salas de eventos para reuniões mais antinistas, reuniões de negócios. Também, já, de ano, vai ser um prazer apresentá-los fazendo tudo na loja. Perfeito? Abrimos o Vasco em junho de 2022, temos aí oito, nove meses de operação. E, graças a Deus, é um grande sucesso em Fortaleza. E, para coroar esse sucesso do Vasco, mais uma grande marca do Porto Bambu, a gente resolveu idealizar os vinhos do Vasco, que compõem e harmonizam perfeitamente o conceito do gastronomia. A gente tem que ir à outra americana, que trabalha com carnes novas e sushi. A gente tem que ir à outra americana, que trabalha com carnes novas e sushi.